Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer uma termolina caseira. Essa termolina serve para deixar nossos lacinhos armados, bem arrumadinhos. Essa dica é muito bacana para você que é laceira de iniciantes, não pode estar comprando o spray de cabelo para endurecer seu laço e deixar ele formoso. Com apenas três ingredientes a gente consegue deixar essa belezura perfil e armada. Mas antes gente, não deixe de dar um like, compartilhar, porque essa dica é muito importante. Com álcool, cola e um pouquinho de água, você consegue fazer essa maravilha ficar lindo no seu laço. E um recipientezinho com pump e spray para a gente estar colocando dentro. Bora, bora ao tutorial. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri